Música Ao vivo aqui de mais um programa Fim da picada Fim da picada Olha esse programa meu pai fazia, meu pai era ator Pois é Rubens Rolo Programa de auditório ao vivo assim Tipo Perdidos na Noite Entendi Ele fazia onde? Que canal que era? Cara, eu acho que era lá em Curitiba Chamava Rádio PR Bebouro Cacete, isso em 1960 Não esquece 60 né, década de 60 Jamais 70 70 Gente Alfredo Rolo com vocês Finalmente esse Crápula Está aqui com a gente Que beleza Um abraço para os nossos queridos fãs Meus queridos fãs, um grande abraço E os queridos fãs do Cássio E já terminou né, já terminou a entrevista Era só isso, beijo pra vocês É mais, hein Pois é, e aí Prazer, prazer estar aqui Prazer é meu, cara Porra, que legal E aí Vamos aí, né Velho Atividade Esse, gente É o cara que mais mimita na porra da dublagem Imagina, querido Vamos falar Rolinho Quantos anos nessa porra dessa profissão maravilhosa Cara, como ator Não, no teatro já faz, vai dar quase, então desde 90 Quase 30 anos Quase 30 anos A dublagem vai fazer 25 Show 25 anos de dublagem E outras cositas más, né A gente acaba fazendo tudo, né A gente tem que fazer Adublagem, telegrama animado Telegrama animado Eu fiz telegrama animado Sério Fez o que? Putz, de vários personagens Vários Sítio Já fiz desde Diamante Brega Até Caetano Veloso Você também O cara fala Pô, eu quero que você vá de Caetano Veloso Lá pra pessoa E aí? Só pro pessoal entender Telegrama animado É, geralmente é no aniversário da pessoa Que eles querem fazer uma pegadinha com a pessoa Então bota lá O Amante Brega É uma moça e tal E você chega lá de Amante Brega Todo brega, né Não é Diamante Negro, né É Diamante Brega É Então tá Barulou Barulou Pra quem não conhece É uma das vozes mais importantes do Dragon Ball Dragon Ball Puta que pariu Puta que pariu Seus vermes malditos Eu vou acabar com vocês Mas antes eu vou acabar com Kakaroto Vegeta Final Flash Sensacional E tem um Broke também, né Tem um Broke Do Pokémon Ei Ash, vamos embora Onix, vai O Fabio Lucindo Eu tenho que gravar com ele O Fabio Lucindo vai Vai Pokébola Pokébola, vai Na direção, Rolinho Quanto tempo já de direção? Na direção Nossa, ele começou cedo com a direção Comecei, vai dar uns 20 anos já Já, né Praticamente Você fez 5 anos de dublagem Já entrou Já entrei, já comecei Já começou E você começou na Alamo Não Não Comecei na Master Sound Na Master Sound Comecei dirigindo Um filme italiano O primeiro filme que eu dirigi Na verdade O primeiro filme que eu dirigi Foi um filme Não pode falar aqui Para menores Mas era um filme pornô Tá, beleza Era uma Só reagia Oxigenal o cérebro Não, reage mais aqui Reage mais ali Faz um pouquinho mais de força ali Oxigenal o cérebro Tem um colega nosso que desmaiou em cena Nossa, já Não, isso aí tem muitas histórias Mas não cabe aqui Não cabe Não é um canal Não é um caso Para isso Mas eu comecei a dirigir Um filme italiano Depois eu dirigi Pokémon Foi um dos primeiros diretores Olha que legal O Fabio Moura Que fez toda a escolha de vozes E tal E aí dirigi O Fabio também fazia a apresentação A abertura É, ele era o narrador O narrador E acho que continua sendo Porque o Brock Ele ficou Fiquei 13 anos dublando Pokémon Depois o Brock saiu E entraram outros personagens E tal Mas enfim Também é um personagem Atores Atores conhecidos Aí do meio do cinema E tal Que você Agora dá um puta branco É, sempre dá um puta branco Você pegou assim Não, mas eu já dublei E dublo, né Eventualmente O Ben Affleck Ben Stiller Mark Wahlberg John Cusack O Brad Pitt Já dublei Johnny Depp Ken Reeves Olha que legal Ah, o Ken Reeves Deve ser fácil De dublar ele, né Que filme que você fez? Cara, eu fiz hardball Fiz muito barulho por nada Caraca Fiz mais um outro Que eu não me lembro Um pouquinho mais recente Ah, o Heath Ledger Fiz o... Fiz uns três filmes dele E deles O Segredo de Brock Back Mountain Pois é Puta sucesso Puta sucesso E foi um belo Trabalho mais legais Que eu já fiz Foi mesmo Foi mesmo Trabalho de ator Sensacional Carlinhos Silveira Que dirigiu Me deixou super à vontade Para fazer o trabalho Foi bastante delicado Delicado, né Além da direção precisa do Carlinhos Tinha que ser um trabalho delicado Sim, sim Não tinha como É um tipo, né Eu ia introjetando o tipo É... Como é que era? É... Eu introjetei Dublando, obviamente Mas... Introjetou Foi ali, né O personagem foi introjetado Porque tem uma coisa também Não sei se vocês sabem Claro que não sabem Esse é um grande psicólogo É... Ele só não é psicólogo nosso Mas ele é psicólogo Eu não teria cacife Para quem... Na verdade A sua especialização É infantil Ou eu estou enganado É pra... Tanto faz É, não Eu tenho um livro Que eu escrevi Chama Atendimento Psicanalítico Com Crianças É voltado para o público infantil Mas eu atendo adultos Crianças Casais Famílias Grupos Estou um indivíduo aí Nesses setores Eu sou psicólogo Psicanalista E psicodramatista Que une um pouco Ah, que legal Que legal Que legal Informização Dramatização E quem quiser pegar você Para ser o seu... Como assim pegar? Pegar no sentido No bom sentido Obviamente Para você tratar O infeliz Ou a infeliz Não precisa ser infeliz Ou infeliz Ou infeliz Mas apenas eu quero Conhecer melhor E tal Não aguento mais Os vídeos do Cássia Como faz para te achar? Cara, manda um e-mail para mim Alfredopisqui Arroba gmail.com Pisqui, é isso mesmo P-I-S-Q-U-E Pisqui Não tem como errar P-I-S-Q-U-E Alfredopisqui Arroba gmail.com Você vai lá Ou então no meu site www.youtubil, não www.asrpc.blogspot.com.br Meu grandinho Repita www.rcrpc.blogspot.com.br Gostei, no finalzinho de um pouquinho do cast. Mas que legal, cara, sensacional. Então, pô, é isso, cara. Ah, também tem uma série que eu dublei, que eu achei muito legal. Bom, tem uma que a gente fez junto, né, que foi demais, foi o Ironside. Você fez o Ironside, essa série foi... A gente sempre brinca que estraga a série, mas na verdade a gente dá uma... Dá uma melhorada na coisa. Na linguagem mais solta e tal, enfim, o cast não vira na batatinha. Não dá pra segurar o cast. E você também não. Lembra daquela novela mexicana? Lembro. Nossa senhora. Não, e aquele filme que a gente fez, o Austin Powers, a gente colocou umas coisas... Metade o Elcio Sodré dirigiu e metade, a outra metade, ele que me dirigiu. Então a gente se divertiu muito. Dá pra ver bem qual foi a metade de cada um. A metade de cada um, né? A do macarrão, né? Ué, não comi milho? Não comi... Vomitaram no trem. Vocês sabem se eu não, cara. Outro dia eu tava assistindo essa porra em casa, comecei a rir, comecei a lembrar de você, engraçado. Não, é, cara. Mas tem uma série que eu gostei muito de fazer, que foi o House, né? O House. Eu tive o prazer de escolher as vozes, né? E tal, e dirigir todo o primeiro ano da série. Você fazia um dos principais, né? E eu fazia o Wilson, né? Então foi também um trabalho de ator, que é o excelentíssimo... Aquele menino, aquele menino, ele fez Sociedade dos Poetas. Sociedade dos Poetas Mortos. Exatamente. E fez também o Muito Barulho por Nada. Olha que legal. Eu dublei duas vezes. Numa foi ele, e na outra eu dublei o Keanu Reeves. Olha que louco. Os caras viajam e falam, ah, o Valcôno já dublou um, ah, então agora vai mudar para ele outro e tal. Que coisa louca, né? Então é isso, cara. Estou aí na atividade, né? Me dividindo. E também voz original, né? Agora, recentemente. Também voz original. Um projeto muito bacana. E também atuando, né? E emprestando a minha voz aí para algum personagem. Voz original é um barato, né? Porque você cria a coisa, né? Ele e a esposa dele, a Melissa Garcia, que tem um talento danado para esse tipo de... Que é um projeto diferenciado dentro do meio artístico, né? Para quem não conhece. Porque é um trabalho de criação, né? Então eles estão lá para isso. Agora, para dirigir esses projetos de voz original. É muito bacana isso também. É bacana demais. É uma coisa... Eu vou chamar de pioneira, né? Que nunca existiu. Pioneiro. Já existiu lá atrás, sim. A voz original, eventualmente você encontra. Algumas pessoas falam, mas eu já fazia e tal. Mas desse jeito, né? Nesse formato, nessa forma... Com essa configuração, com essa estruturação... Com disciplina, né? Com uma regra legal, né? Com uma regra. Todo um formato e tal que ela trouxe, inclusive, dos Estados Unidos, que são os grandes pioneiros. Ela foi estudar lá fora, né? E ela trouxe para cá. Então dá para dizer que a gente tem um pioneirismo aí, né? Mais a Melícia, obviamente, do que eu, né? Mas eu estou indo na bola. Na aula, mas é muito bom. Rolo, cara, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo teu talento. Obrigado, cara. Parabéns pela amizade. Um abraço aí para os nossos queridos fãs. Seus fãs também. Um abraço. E estou por aí. Me procurem nas redes sociais e tal. Eu não sou um cara muito de ficar olhando, de ficar respondendo. Exatamente por ter um monte de coisa para fazer. Você não tem página no Face, né? Nem canal no YouTube, nada disso. Ainda não, mas eu estou para montar. É que eu sou uma negação nisso. Você só tem o perfil mesmo, Alfredo. Só tem o perfil, tem o Instagram. Ah, que legal. Alfredo dos Santos Rô, se eu não me engano. Procura lá que você vai achar. E aí é isso. Então, beleza, seus insetos insolentes. Até uma próxima. Obrigado, viu? Até mais, cara. Obrigado. É, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.